As nossas principais recomendações são as superlotações nos ônibus. Acho que se tem uns três horários que não superlota, é muito. Todo semestre a gente tem que ir na Guancino, se trancar nosso cartão, esse não é o problema. O problema é que a gente gasta muito papel de estudante, a gente não tem condições de ficar mantendo. E todo mês a gente tem que levar o papel mostrando que a gente está estudando na UTF para conseguir fazer o cartão. Mas eu acho que esse não é tanto descaso, é mais o descaso da superlotação. Às vezes eles passam no ponto sem pegar ninguém, deixam os alunos para trás, deixam os alunos na chuva, no sol, não importa se tiver chuva ou sol. E a falta de educação também dos funcionários é um ponto muito forte, muito forte da Guancino.